A dupla se deu muito mal lá em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, ao tentar assaltar uma joalheria. Os criminosos chegaram a render o dono da joalheria e os seus familiares, mas acabaram presos em flagrante. Dá só uma olhada. Dois homens presos e uma arma apreendida. A polícia chegou na hora do crime e frustrou a ação dos bandidos. Foi assim que terminou a tentativa de assalto no bairro Jardim Pérola. Segundo a PM, os suspeitos vieram neste carro da região metropolitana de Belo Horizonte para Valadares e planejavam assaltar uma joalheria. Enquanto um permanecia com os filhos e uma funcionária do empresário, o outro pegou o empresário e deslocou para a relogio areia do mesmo para fazer o roubo às joias. A vítima que estava na condução do veículo visualizou a aviatura da polícia militar e gritou, falou que estava sendo roubada. Nesse instante a vítima parou o veículo e pulou do veículo. A nossa equipe tentou proceder a abordagem ao suspeito, ele abandonou o veículo e desceu para um matagal aqui próximo à ponte, à cabeceira da ponte do São Raimundo, sendo então localizado e preso. De acordo com a polícia, ninguém se feriu. Na fuga, um dos bandidos conseguiu levar joias e pertences da família, mas todo o material foi recuperado depois da prisão dos suspeitos. Mais um show da minha poliçada lá em Governador Valadares.